Dá mesmo, acho que dá pra encostar ele na frente Vem como eles falam de frente? Vem amigo, por aqui! Pode ir descendo a Yaya Yaya deve ser lá ou não, pode ir descendo lá Olha que bonito né Acabou de sair o negócio É o oceano Pacífico Só que ele tá calminho porque ele tem um baixa de um braço né Ele entra por aqui ó, pela ilha Mas aqui também ele entra ó Olha que lindo! Olha que lindo! Libera alguma coisa na água ó, que elas vão e picam ó Todas elas, elas pegam o mesmo fluxo ó Elas param, voam de novo e pegam ó Será que ela tá subindo peixe e tipo, por causa do bagulho aqui que gira? Ou alguma coisa que elas comem né? Alguma coisa, é alga, sei lá Olha que lindo! Que bonitinhas! Olha que lindo! Que bonitinhas! Olha que lindo! Olha que lindo! ela não molha a pena, tu viu? a outra fechou as asas aves aquáticas a famosa gaivatinha gaivatinha chilena no oceano atlântico não, pacífico? oceano pacífico, atlântico do Brasil aqui é do outro lado da América no Chile região de Porto Monte coisa linda, hein? oceano 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 oceano